E aí, beleza? Mano, eu peguei uma gripe e eu tô meio zoado e aí eu tô meio sem força pra treinar. E aí eu resolvi fazer um vídeo aí um pouco diferente e expressar minha opinião sobre uma parada que antigamente era muito mais comentada e tinha uma treta do caramba sobre a competição, competição no parkour, seja contra você mesmo ou tipo uma competição não amigável contra um parceiro de treino e tal, isso é muito individual e vai de pessoa pra pessoa e muita gente faz até que inconscientemente e não tem muita noção disso porque é meio que natural de algumas pessoas ser competitiva. Eu treino já há quase 10 anos, eu ouviu falando isso. Demorou pra eu aceitar pra mim mesmo que eu sou um cara competitivo e entender que isso não é de todo mal, entende? Como assim não é de todo mal? Porra, ser um cara competitivo, então quer dizer que quando você vê um cara fazendo ou sendo melhor que você, você fica puto? Não, não é isso. Esse é o lado bosta de ser competitivo, de um modo ruim de ser competitivo, né? Eu acredito que é como você age, não a competição em si. Você pode ser um cara competitivo e ser super bom astral e levar a competição numa boa e mesmo assim dar o seu melhor, sabe? O importante é como você lida com as coisas. Bom, eu vou voltar um pouco aqui e falar por que essa questão da competição, porque tem muita gente que tá começando a treinar parkour agora e pode não entender isso, mas o parkour é uma atividade que até hoje não é muito certo se é um estilo de vida, se foi determinado como arte, se é realmente um esporte pra competição. Então no começo do parkour, a galera pregava muito a ideia de altruísmo, de ser forte pra ser útil, de ajudar o próximo, de você treinar pro autoconhecimento pra você mesmo. E com o tempo as indústrias, Red Bull, meu, a galera viu que o esporte, a prática em si é muito louca e começou, lógico, querer fazer competição, porque grandes empresários gostam de competição porque ele pode rotular o atleta dele ali como o melhor, sabe? Tipo, que marca que não quer ter o seu atleta patrocinado lá no pódio em primeiro lugar, sabe? A questão é como o atleta lida com isso. Eu já participei de competição duas vezes, a competição do desafio urbano, e isso não interferiu em nada no que eu acredito e no que o parkour é pra mim. A questão realmente é como você lida com isso, e como você lida com a perca ou com o ganho, entende? É lógico, ganhar é gratificante, ganhar um presente é gratificante, ganhar um elogio é gratificante. O ego agradece quando você é elogiado, né? Então no final das contas é o quanto você se conhece e o quanto você sabe o que é importante realmente pra você. Hoje o parkour pra mim é uma parada muito individual, e eu demorei 10 anos treinando sem, mano, tá pouco me lixando que o parkour é pra mim, se é um esporte ou não. A única coisa que pra mim importava é que eu me sentia bem praticando, ponto. Isso pra mim bastava, não tinha que ser esporte, não tinha que ser nada. Eu me sentia bem e essa era a minha motivação pra treinar. É até hoje. E depois de muito tempo eu entendi que o parkour pra mim hoje é arte. E é como eu me movo, como eu me inspiro e como eu me expresso pra quem tá me vendo ou comigo mesmo, né? Um jeito de ser sincero enquanto me movimento. E isso pra mim é muito foda. E eu participo de competição numa boa, porque independente de eu ter ganhado ou não, eu sei que eu vou dar o meu melhor no momento que eu tiver que dar o meu melhor, entende? E se eu tiver no pódio ou não, pra mim não importa muito. O que importa é eu ter dado o meu melhor ali no momento, entende? Agora, se você tá num treino e tá treinando lá com a galera e acha que o seu brother que treina com você tem um nível maior porque ele tem facilidade em alguma coisa que você talvez não tenha e você se sente mal por isso, eu acho que é um modo de você olhar pra você mesmo e rever alguns conceitos, sabe? rever o que você tá sentindo e por que você tá sentindo isso por que é ruim que seu amigo seja bom ou esteja se desenvolvendo eu acho que você tem que ser feliz, sabe? Eu acho que você tem que ficar feliz pelo seu amigo, pelo cara que tá sendo bom que tá conseguindo evoluir, sabe? E quando você para de pensar nos outros, eu acho que você começa a olhar mais pra você mesmo e evoluir como pessoa e na prática também, tá ligado? Eu tô falando isso porque é um assunto que parece que tá morrendo, sabe? Tipo, a galera tá começando a aceitar a competição de uma forma melhor mas não quer dizer que a competição sumiu e a competição agradável ou realmente competitiva, maldosa, tá aí, tá ligado? Tem gente que tem isso natural e não é nem culpa dela, sabe? Ela tá lá no treino e ela quer, mano, tem aquela estiga, fala mano, o cara fez e eu vou ter que fazer também, tá ligado? E aí mora o risco também de você acabar exigindo mais do que você tá preparado na hora pra alcançar o nível da outra pessoa, entendeu, né? E é isso, mano, eu não sei... A dica que eu tenho pra vocês aí é que vocês procurem olhar pra vocês mesmo e tentar ter o parkour de uma forma que te deixe feliz, que te faça feliz, sabe? Independente de ser melhor ou não O importante é o que você sente a cada treino, sabe? O que você tá fazendo ali, sabe? Agora se você for convidado pra competir e você não, não gosta de competição e tal Pensa no que que isso vai agregar a você como experiência, sabe? Ninguém vai pôr uma arma na sua cabeça e falar que você vai ter que competir É uma escolha, sabe? Então a partir do momento que você optou em competir Acho que você também tem a obrigação de ter o bom senso de competir de uma forma saudável, sabe? Ficar feliz pelos seus amigos ali que estão do seu lado Tem a competição no treino também, né? É... tem... ver... Ai caramba É... própolis Tem a competição no treino também, né? É... às vezes você tá de boa querendo fazer o seu treino tranquilo e visualizar o movimento que você quer fazer E aí chega um brother que é seu amigo e fala Mano, olha esse movimento aqui, pá, vamos tentar Então às vezes ele até já faz esse movimento Mas ele quer te mostrar de uma forma ali, sabe? Não é na maldade isso Ele tá empolgado com algo que ele conseguiu Quer mostrar pra você E quer que você tente também Não é na maldade Muitas vezes É... é uma forma de se expressar E aí você tá na sua ali E você, putz, não quer entrar no jogo dele Porque você tá na outra vibe Você tá curtindo o seu treino ali no canto E aí o cara fica te chamando Não, mano, vamos fazer esse movimento aqui Pá, ele vai e faz, acerta Aí você vai, pá, não acerta Porque você tava em outra vibe Treinando outra coisa, tá ligado? Então se você é um cara desse Que fica chamando o cara pra fazer o seu move Porque você achou legal Tenta ver o lado do cara lá Que às vezes ele não acha tão legal fazer aquilo Porque ele tá em outra vibe E ao mesmo tempo é legal também Se for todo mundo combinado Um stick game Que é um joguinho aí Que a gente costuma fazer também Que é... aí sim é um desafio E tá todo mundo concordado e tal É uma brincadeira, tá ligado? No final das contas É o quanto você se conhece, sabe? Se você perde e fica chateado Eu acho que você tem que Olhar pra você mesmo E se perguntar o porquê Que você tá chateado com isso Porque afinal de contas O parkour não vai se limitar A um único dia E não vai se limitar A uma única competição Ou um único desafio O parkour na verdade pra mim É que a bateria acabou, entendeu? A bateria acabou aqui Então só pra concluir É... Competir Na minha opinião Não é bom nem ruim O que pode ser bom ou ruim É suas atitudes Tá ligado? Então se você é um cara competitivo Eu acho que isso pode fazer você evoluir bastante Desde que seja essa competição Contra você mesmo Você não esteja... Que você não fique confortável Sabe? Em... Ah, eu acho que eu já cheguei no nível bom E tal, meu Você acha que você pode ser melhor? Dê o seu melhor, sabe? Seja competitivo Mas seja com você mesmo Seja... Tenha estiga pra treinar, sabe? Dê o seu melhor a cada dia Porque é assim que você evolui Não tem muito segredo No final das contas É só treinar E... Pensa um pouco Tá ligado? Sobre se você é competitivo ou não Se é uma competição saudável ou não Tá ligado? Eu acho que esse vídeo ficou até meio vago E... Eu não sei como complementar isso Então é isso, meu Não é a competição em si que é ruim Ruim é a atitude do competidor, entende? Então se você é um cara que tá seguro com você mesmo Sabe do quanto você é capaz E se você não tá no pódio no dia Pode ser porque você não tava num bom dia, sabe? Pode ser que você não estava preparado A questão é como você lida com isso, sabe? Se você vai ficar com um rancor Aí eu acho que é uma coisa ruim E não pra quem tá em volta Eu acho que é muito mais ruim pra você mesmo, sabe? Tá de luz Tá estourando, né? Fica uma bosta Tchan, 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 tchan Então, no final das contas Não é a competição que é ruim É o competidor que pode ter uma atitude ruim sobre isso, né? A questão é como você lida com isso Como você lida com seus desafios Se você está acomodado ou não Se você é competitivo com você mesmo Ou apenas com os outros É uma questão de autoconhecimento mesmo E eu acho que competir é legal Por conta de você conseguir agregar aí Um autoconhecimento Desde que você se observe, né? Porque não adianta muito você olhar pra fora E não olhar pra você mesmo Hoje eu tenho pra mim Que eu sou um cara competitivo E que isso não me faz mal nenhum Porque eu sei lidar com isso, sabe? Eu não vou me sentir mal Por não estar em primeiro lugar no pódio Ou talvez nem estar no pódio Tá ligado? Eu sei que Se eu for pra competir Eu vou dar o melhor de mim Assim como eu dou o melhor de mim em cada treino Sabe? Então É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você quiser mais vídeo Falando assim de qualquer tema Pode deixar aqui nos comentários Que eu quero começar a fazer mais vídeo assim Eu acho que esse vídeo ficou até um pouco vago Espero que tenha dado pra entender um pouco Sobre a minha opinião de competição E ser competitivo E eu acho que é muito importante Pra quem tá começando aí no parkour Ter esse bom senso De ir nos treinos Você treinar pra você E porque você gosta E não pra ser melhor do que o seu amigo Tá ligado? E que tá todo mundo aqui pra se ajudar E crescer todo mundo junto Tá ligado? Espero que vocês tenham gostado E Xabau Tamo junto Ah E Meu Não tenho muita experiência em fazer vídeo só falando assim Meu negócio é mais atitude Ir lá treinar e arrebentar E já era Tá ligado? Eu quero começar a fazer vídeo assim Porque eu acho importante Sabe? Mesmo eu não tendo Muita experiência em fazer vídeo só falando É Eu quero começar e Crescer nesse lado também Porque eu acho que é Vai ser bom pra mim como pessoa Saber falar em frente a uma câmera aí E trocar essa ideia com quem tá aí do outro lado Eu acho que o parkour vai muito além de só pular Um muro, sabe? Eu acho que a gente tá fazendo mais parkour Trocando essa ideia Muitas vezes do que pulando um muro, sabe? A questão é É evolução pessoal mesmo Então Vamos nessa aí Bom treino aí pra todo mundo Espero que tenham gostado E deixa aí Na descrição aí Se você quer algum tema que eu comente e tal E dê minha opinião, beleza? Vamos nessa Treina pra você Que você vai crescer, beleza? Esquece os outros aí Treina pra você Seja Tenha um egoísmo Altruísta Beleza? Falou E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto